Que é o cara que faz? Que dá-lá cab- Xoxo Me dá pra abrindo Não, 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 não E a outra Já não tem o cara Não me dá para nossa Deixa eu ver que o cara é que não pôs em casa E aí Più, più, dang Più É Più Ai, vai aí, tá Vai lá, vai lá Dávai, dávai, dávai Dávai, dávai Tá, 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 tá Tchau, tchau, tchau. E aí